Fala galera, tudo bem? Beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Nesse breve vídeo, quero ser bem objetivo, como ganhar Bitcoin de graça pelo celular. Se você gostar do vídeo, depois deixa um like aí, se você não gostar, deixa um dislike. E o navegador que a gente vai estar minerando e ganhando Bitcoin, estarei deixando na descrição desse vídeo o link. Pessoal, funciona da seguinte forma. Bom, a maioria do pessoal já deve saber, atualmente um Bitcoin vale R$ 32 mil, mas existe aí a compra, a venda do Bitcoin através da fracionado. E com isso, a gente vai estar ganhando o Bitcoin inteiro já de primeira, mas com isso a gente vai estar ganhando aí casas decimais de satoshis, Bitcoins aí, como você melhor entender. E existe um navegador que a gente pode estar utilizando quando a gente navega na internet, Facebook, YouTube, ver as notícias, que automaticamente você vai estar minerando o Bitcoin, sabe? Mas o segredo aí da questão é você estar compartilhando o teu link com outras pessoas. Quanto mais pessoas estiverem minerando através do teu link, você vai estar aí ganhando comissões também. Vai estar criando uma rede de mineração para você, com celulares. O navegador é oito vezes mais rápido que o Google Chrome. Então, basicamente, é navegar na internet e compartilhar com outras pessoas. Não tem muito segredo. Eu já fiz, em pouco tempo aí, eu estou minerando aí menos de um mês. Estou, acho que três semanas, já fiz três saques. Isso que, por enquanto, eu convidei 81 pessoas e apenas três que estão minerando direto. Muitos acabam se cadastrando e desistem, mas o segredo é pensar a longo prazo. Se você pensar a longo prazo, convidar outras pessoas, você pode estar criando uma renda passiva para você. Então, é isso aí, galera. Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Um grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.